Música Foi julgado nessa segunda-feira o ex-procurador-geral de justiça Vicente Cruz acusado de tramar a morte do hoje ministro do STJ Mauro Campbell. O crime aconteceu há 11 anos. O réu chegou bem cedo, antes mesmo das testemunhas. O ex-procurador-geral de justiça Vicente Cruz responde ao processo em liberdade. É acusado de tentativa de homicídio. O crime aconteceu em dezembro de 2006. A vítima, o então procurador Mauro Campbell, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustentou que não houve crime. Eu nunca vi uma pessoa ser acusada de tentativa de homicídio sem ninguém ter tentado matar ninguém. Sem ter tido um tiro, sem ter tido uma facada, sem ter tido um atentado. Não teve atentado. Então a gente sustenta o que aconteceu, que não houve crime nenhum. Os advogados chegaram a pedir que o julgamento fosse adiado, porque não tiveram acesso às interceptações telefônicas. O curioso nesse caso é que foi deferida uma interceptação telefônica sem que o promotor fosse ouvido. Isso nunca aconteceu. Então a gente quer examinar estes autos para ver o que aconteceu, mas até agora não tivemos acesso. O Ministério Público rebateu. Foi mediante pagamento, fez o pagamento, contratação das partes, contratação dos executores. Os executores se deslocaram até o local do crime, sendo assim expondo a risco bem jurídico que era a vida. O juiz negou o pedido de adiamento e de substituição de uma testemunha. Ao todo, 14 testemunhas foram arroladas ao processo. Oito de acusação e seis de defesa. Mas só cinco compareceram. Uma delas foi o procurador de justiça, Francisco Cruz, que diz não estar à vontade sendo testemunha no caso que envolve dois colegas. O ex-procurador é acusado de tentativa de homicídio qualificado mediante pagamento ou promessa de recompensa, formação de quadrilha e bando armado. Ele já havia sido condenado em um outro processo por improbidade administrativa, crime cometido quando foi procurador-geral de justiça em 2005. As testemunhas foram ouvidas ainda pela manhã. Durante a tarde, o réu foi interrogado. A decisão deve sair ainda hoje. Outras quatro pessoas já foram condenadas por esse crime. E o julgamento já havia sido adiado em outubro. Vicente Cruz é réu em outros processos por irregularidades durante a gestão de procurador-geral. Ele também pode perder o cargo vitalício. Ele se aposentou em 2011 e continua recebendo 25 mil reais por mês. A assessoria do Tribunal de Justiça informou que o julgamento deve ser finalizado ainda na noite de hoje. Um carro invadiu uma agência de viagens no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, nesse domingo. Era onde um venezuelano estava dormindo. Ele morreu na hora e a motorista fugiu do local. O acidente foi por volta das quatro horas da manhã desse domingo na Avenida Praia da Ponta Negra. No local, ainda tinham marcas de sangue e cacos de vidro pelo chão. Segundo os moradores da área, o carro veio em alta velocidade daquela direção e acabou entrando nesta agência de viagens. Aqui dentro, dormia o venezuelano Omar Henrique, de 57 anos, que morreu na hora. Uma câmera de segurança de uma empresa que fica próxima à agência de viagens registrou o momento da colisão. Nas imagens, quatro pessoas aparecem saindo do carro depois do acidente. Dois homens e duas mulheres, uma delas a condutora do veículo. Repare nesta imagem. Um homem se aproxima em uma motocicleta e foge com uma das ocupantes do carro. Já a motorista foge correndo do local. Segundo o proprietário do prédio onde funcionava a agência de viagens, os dois homens que aparecem nas imagens foram presos e o carro apreendido pela polícia. É um negócio trágico, né? Muito difícil. Muito difícil de você entender isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que correm tanto nessa avenida que é tão curta? A vítima chegou em Manaus no sábado e estava de viagem marcada para a Argentina na manhã desse domingo. O DETRAN vai divulgar nos próximos dias os nomes dos 10 mil selecionados para o projeto CNH Social. As aulas começam mês que vem na capital e em janeiro no interior. E é só para a categoria A de moto. 280 mil pessoas se inscreveram para tirar a carteira de habilitação de graça. A dona Edina Mai e os três filhos concorreram a uma vaga. O valor está muito alto, né? E com essa crise que está acontecendo, eu estou desempregada, meus filhos também, né? Então a gente está precisando, realmente a gente está precisando participar desse programa. O filho mais novo tem 28 anos. Desempregado quer a habilitação para tentar conseguir um trabalho. Eu preciso da habilitação, quero trabalho também na nossa de dirigindo, que é mais fácil, né? E conseguir um emprego melhor. A habilitação oferecida pelo DETRAN é categoria A, para dirigir moto. Em média, nas autoescolas, ela custa de 800 a 1.000 reais. Nos próximos dias, o órgão deve divulgar os nomes dos contemplados. 9 mil vagas são para o interior e outras mil para a capital. Nós vamos trabalhar em cima de motos. Praticamente de 20 motos que tem no município, só três são habilitados. Então a nossa preocupação maior é levar isso aos municípios, né? Que é onde as pessoas têm mais necessidade, maior dificuldade de fazer uma escola, uma autoescola, né? Então a nossa preocupação é essa. E nesta segunda-feira, o DETRAN inaugurou mais um posto de atendimento. Desta vez, em um shopping na Zona Oeste de Manaus. Esta unidade aqui é como se fosse um mini DETRAN. Aqui haverá todo tipo de atendimento que é servido na central do DETRAN. O posto vai funcionar das 9 até às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também será agendado no site do DETRAN. A seguir, um balanço sobre o primeiro dia de provas do Enem. E ainda, a polícia prende quadrilha especializada em roubos aqui na capital. Já, já.